Oi, meu nome é Leonardo Salazar, sou consultor do Sebrae e vou dar umas dicas de como formar sua banda numa empresa, como tocar o seu negócio. Em primeiro lugar você tem que entender que para desenvolver uma carreira musical tem que unir o talento à gestão, ou seja, talento sem gestão é só uma diversão, para você desenvolver uma carreira você tem que ter talento e tem que ter uma gestão, tem que saber organizar o seu negócio, entender o mercado que você está atuando, ter parceiros que possam ajudar você nessa empreitada e eventualmente também ter que chegar o momento de abrir a própria empresa, emitir nota fiscal para recebimento de um cachê, os músicos podem ser sócios dessa empresa, vão receber pro labore, enfim, é enxergar a atividade musical realmente como uma profissão, como um negócio, é um passo adiante para quem quer realmente viver de música aqui no Brasil. É possível, as pessoas já estão aprendendo e a gente tem estudado sobre isso desde 2010 e tem um material também sobre isso no site. O livro que eu lancei, o Música Limitada, está esgotado, mas as pessoas podem fazer download gratuito no blog musicalltda.com.br.